Quem vai querer a minha periquita, minha periquita, minha periquita, quem vai querer a... Segundou É pão de do forró Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia, de... Não tem o foco, todo mundo vai te achar, eu sei, eu sei, tenho o esquina Não posso mais viver pra mim Sempre A menina vai Tchau, tchau.